Polícia de Hong Kong investiga o uso excessivo de forças contra manifestantes pró-democracia. No pior enfrentamento desde o início dos protestos, 45 pessoas foram presas. Apesar de ter afastado os agentes que participaram da operação, a polícia defendeu o uso da força e disse que o enfrentamento só começou depois de muitos avisos e pedidos de dispersão. Os manifestantes tentaram usar guarda-chuvas para se proteger das agressões e do gás de pimenta. Ativistas dizem que a polícia bateu até em quem já estava algemado. As barracas que estavam nas ruas foram arrastadas e as barricadas desfeitas. A cantora Alicia Keys participa de manifestação em Nova York para pedir a libertação das estudantes nigerianas sequestradas pelo grupo radical islâmico Boko Haram em abril. No dia do aniversário do filho, ela disse que se solidarizou com as mães das 200 meninas que continuam desaparecidas e aderiu ao grito de bring back our girls, tragam as nossas garotas de volta. A cidade de Parma, na Itália, ainda calcula os prejuízos provocados pelas inundações e pelos deslizamentos de terra, consequentes das fortes chuvas que atingem o norte do país desde o fim de semana. Em Gênova, as perdas chegam a 200 milhões de euros. O primeiro-ministro italiano prometeu destravar 2 bilhões de euros do orçamento contra desastres naturais para ajudar a população atingida.